Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje vamos trazer uma curiosidade. O iPhone 14 da Apple vazou uma semana antes do evento do iPhone 13. Vamos falar disso logo após a vinheta. Estamos apenas 6 dias do evento especial do iPhone 13 e renderizações do iPhone 14 de 2022 já vazaram. Um tweet inesperado, mas bem-vindo para alguns, do confiável vazador John Browser afirmou em 20 minutos você verá o iPhone 14. E ele de fato entregou 20 minutos depois. Após o seu tweet que chamou a atenção, John postou um vídeo em seu canal do YouTube, FrontPageTech. O vídeo revelou renderizações 3D do iPhone 14 Pro Max, mostrando mudanças radicais no design do iPhone. Browser afirma que um dos novos iPhones terá uma construção de titânio com uma parte traseira plana. Ele também compartilha que a Apple está substituindo o entalhe frontal por uma câmera perfuradora. John afirma que é seguro presumir que o Face ID ainda existirá. Os sensores extras provavelmente estarão funcionando sobre a tela. Outra mudança notável no design são os botões de volume. A Apple está supostamente voltando para os arredondados. A combinação disso com o vidro plano que fica em cima das bandas da antena, certamente trará de volta a nostalgia do iPhone 4. Gostaria de receber as melhores ofertas selecionadas diretamente por mim no seu WhatsApp? Na descrição tem o link do nosso grupo. Entra lá para você comprar tudo com o melhor desconto possível. É importante notar que as cores nos rebocos não são necessariamente as reais do produto final. Prosser afirmou que apenas a construção e o design do hardware externo vazaram, sem nenhuma palavra sobre as opções de acabamento ou da parte interna. Ele está bastante confiante de que essas renderizações são definitivas e, no entanto, chegarão à fase de produção já no próximo ano. Embora rumores anteriores tenham sugerido que a Apple poderiam estar mudando para o USB Type-C ou ficando completamente sem portas para carregamento, parece que essa mudança não acontecerá tão cedo. Você ainda vai comprar o iPhone 13? Supondo que já esteja de olho nele ou vai esperar mais um ano para comprar o iPhone 14 redesenhado? Deixe-nos saber na seção de comentários aqui do YouTube. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!